Vai dividir em 10 vezes? Oh minha linda não A vista Tudo bem com vocês? Espero que sim Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês É novo por aqui Já se inscreve no canal e ativa o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Tá gente? Como é que está vocês? Estou bem graças a Deus Desejo tudo de bom para vocês Muitas bênçãos Para cada um de vocês E meu muito obrigado Gente, hoje é domingo 15 de outubro De 2023 E olha só Como compartilhar com vocês A minha abertura do copinho De dois meses juntando dinheiro Dois meses juntando dinheiro Dentro desse copo aqui De galão de 5 litros Gente, quem popa tem E quem guarda também tem E vocês? Já poparam dinheiro hoje? Gente Vamos topar e pensar no dia da manhã É novo por aqui Já se inscreve no canal Tá gente? Olha só o meu copinho De 5 litros Gente Dois meses juntando dinheiro Eu vou abrir aqui dentro Eu vou mostrar para vocês Quanto tem aqui dentro Tá gente? Eita Olha só gente Olha quem popa tem E quem guarda também tem Gente, dois meses juntando dinheiro Aqui dentro Aqui dentro E hoje é domingo Né? Eita Eita Calma Quase Corta o meu dedo Cuidado Arnold Tenho que cuidar Para não rasgar O dinheiro Gente Olha só Eita Calma Arnold Eita A faquinha molada Vem gente Olha só Gente Dois meses Juntando dinheiro Aqui dentro Calma Arnold Gente Tô nervoso Olha só gente Quem guarda tem E quem popa também tem Tem aquele ditado Dinheiro não é tudo Mas ajuda na hora do aperto Olha só Olha só gente Eita Eita Calma Nude Fazer assim Gente Ui Agora foi Eita Calminha Olha só Eita Calimabá Eita Quase rasgou Dinheiro Gente Ah não Quase rasgou Olha só gente Eita Eita Acho que agora dá Gente Olha gente Eita Eita Gente Dois meses Juntando dinheiro Aqui gente Olha só Que beleza De economia Gente Eu vou conferir Se tá gravando Porque o celular Porque o celular Tá dando B.O. Deixa eu ver aqui Eita Tá gente Tá gravando Ainda bem né Porque as vezes ele para Gente Eu fui gravar um vídeo Aí quando fui olhar Tava parado Eu hein Gente Dois meses Juntando dinheiro Olha só gente Quem popa tem E quem guarda Também tem Pop vocês Também Olha só A economia caseira Do canal Abrindo meus portos Gente Dois meses Juntando dinheiro Eita 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 Ainda tem mais Gente Ainda tem mais Gente Olha Esvaziou Gente Olha só Eita Olha gente Quanto dinheiro Gente Olha só Que maravilha Que benção Que benção De economia Quem guarda Tem E quem popa Também tem Né gente Agora vou separar Tá gente E já Já Voltamos Olha só Eita 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 Quanto tinha dentro do copinho de 5 litros Juntando dinheiro durante 2 meses Juntando dinheiro Já estou com a copuladora em mãos Né, gente Temos a de 2 Olha só, gente De 2 A de 2 Temos a de 5 10, 20, 50 e 100 reais Tá, gente Eita, olha só 10 20 30 40 50 Já temos 50 reais, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5 Calma Já temos 50 60 70 80 90 100 Olha, gente 2 reais de velhinho, ó 100 Temos 100 110 120 130 140 140 150 150 160 170 180 190 200 200 200 210 220 220 230 230 240 250 250 250 256 250 250 250 256 Gente Mais Agora A de 5 Calma Oxê, aqui do cabrinho bagunçando o dinheiro, Joseph A de 5 10 20 30 40 50 50 60 60 70 70 80 90 100 110 120 130 E 140 Mais 140 reais De 5 reais Quem popa tem E quem guarda também tem Ar de 10 10 20 30 40 50 60 E 70 reais Mais 70 Tem aí, gente E agora Ar de 20 Ar de 20 20 20 40 60 60 E 80 Reais Mais 80 E de 20 Duas de 50 100 Reais Mais 100 Gente Dois meses Tá juntando dinheiro E Ar de 100 100 200 200 E 300 Reais Quem popa tem E quem guarda também tem Pop, vocês também, gente Tá esperando o que? Guardo dinheiro Olha só 946 Reais Aí Em dois meses Juntando dinheiro Gente 946 Reais Aí Pop, vocês também Tchau, gente Uma boa semana Cheia de bênçãos A cada um de vocês O meu muito obrigado Tá, gente E bom domingo Tchau